Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mano, infelizmente hoje eu tenho uma notícia ruim pra vocês. Não sei o que fazer com o projeto da Saveira. Eu trouxe um amigo funileiro aqui, que é ele que vai fazer a reforma da Saveira. Só que a gente estava analisando ali, fazendo uma cotação do que a gente vai precisar ali. Infelizmente a notícia não é boa, não sei até o que eu vou fazer ali. E peço a ajuda de vocês aí pra ver o que a gente consegue fazer pra tentar ressuscitar a Saveira. Porque eu estava tudo animado, mas está difícil. Eu vou mostrar pra vocês certinho os detalhes ali, o que está acontecendo, que complicou tanto a reforma dela. E acompanha o vídeo aí, não perde. Eu vou estar mostrando os detalhes pra vocês e preciso muita ajuda de vocês. Beleza galera? Então vamos lá. Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos o que está acontecendo. Mano, é o seguinte, até então eu não tinha trazido ninguém que entende aqui pra dar uma olhada, certo? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Ó, vocês estão vendo essa amassada aqui? Não sei se no vídeo vai dar pra perceber, certo? Essa parte quando bateu o motor empurrou pra trás, certo? Se eu não tinha visto ainda. Aqui atrás também, ó, amassou. Aqui à frente, não sei se foi o câmbio que empurrou pra cima, não sei certo o que aconteceu. Mas, entortou. Então, pra voltar isso daí, vai dar um trampo danado. E já está tudo danificado também, a carcaça dela. Está bem podre, já tudo estourando, caixa de ar. Então, está tudo bem danificado. A gente não sabe o que faz. Mas, até peço a ajuda de vocês aí, se puder dar alguma ideia. Se puder ajudar a gente aí a procurar alguma solução aí, certo? Eu agradeço muito. E a gente vai ter que fazer alguma coisa aí, né? Pra estar conseguindo restaurar ela aí, porque está dando dó de deixar ela aqui jogada. E aqui também, entortou. Não sei se dá pra ver no vídeo. Mas, a carroceria parece que subiu pra cima. Então, a gente vai ter que se emborgar ela pra voltar. E eu não sei certo o que fazer. Se compensa ou não. Até pensei em abandonar o projeto aí. Não sei o que fazer. Entendeu, galera? Mas, fazer o quê? Vamos ver o que vai dar pra ser feito aí. Aqui na frente, como eu já mostrei também nos outros vídeos. O amassado aqui. Que a gente vai ter que voltar. Mas, não sei aí se vai estar compensando fazer esse trampo. Então, galera. Preço a ajuda de vocês aí. Opinião. O que eu faço? Porque desanimou. O que eu faço? O que eu faço? Então, galera. Infelizmente, eu tô... Como eu já tava falando aí no vídeo. Tô desanimado com o projeto da Saveiro. Por causa das condições que se encontram. A estrutura do carro, né? E eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer mais. Não sei se compensa insistir. Peço a ajuda de vocês aí. Pra ver se... A galera dá uma força aí. Dá uma levantada na minha autoestima. Porque caiu lá no chão agora. Sinceramente, não sei o que fazer mais. No projeto da Saveiro. Então, galera. Quem puder ajudar aí. Deixe nos comentários aí. Se vocês estivessem no meu lugar. O que vocês fariam? Nesse projeto. Se concluir aí. Ele se abandonasse. Deixasse de lado. Vendia as peças. E deixe na mão de vocês aí, galera. Deixe nos comentários. O que eu devo fazer. Beleza? Tamo junto. É nóis. Desculpa o desânimo aí nesse vídeo. Mas é que... É triste, né, mano? Você vê uma coisa que você tanto gostava ali. E... Infelizmente, pode ser que não tenha... Mais jeito, né? De reviver ela. Mas é isso aí, galera. Deixe o like no vídeo aí. Compartilhe no geral. Conto com a ajuda de vocês nos comentários. E a nóis. Cámuja. E aí